Quero cantar com a gente Quero cantar pelo namoro Quero cantar com a gente Bensurados com un riñador Quero cantar a um mar Dizer que quero amar Quero cantar a você A flor do teu pé Quero cantar a um mundo Palabras de dinheiro Quero cantar tevas flores Meu coração Quero cantar o seu tempo Entre o quarto Quero cantar o seu tempo Quero cantar o seu tempo A cidade Quero cantar todo A cidade A cidade Quero cantar Quero cantar Quero darte ao mundo Palavras e dinheiro Quero darte as flores Do meu coração Quero de verte Entre o mar dos teus plantas Quero viver minha vida Ao lado do mundo Quero de teus plantas Bye 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 Boa noite. Próximo dia Música Música Un avion en voiture C'est toujours l'aventure C'est un amour qui dure Un sentiment sombre Mes yeux dans mes yeux Resteront toujours bleus M'être heureux C'est bon, on l'a vu M'être heureux C'est bon, on l'a vu M'être heureux C'est bon, on l'a vu 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 C'est bon C'est bon, on l'a vu C'est bon, on l'a vu C'est bon C'est bon, on l'a vu C'est bon, on l'a vu C'est bon 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai ser fácil. Vamos lá. 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 Vamos lá.